Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares, você está no canal Vigilante QAP e hoje nós vamos falar aqui de um assunto que é muito pedido aqui no nosso canal, vamos falar sobre vigilante orista. Hoje você vai saber tudo o que você precisa saber sobre vigilante orista, mas antes de mais nada eu quero deixar uma dica especial para você, que aqui no card eu estou deixando para você aqui um treinamento gratuito, uma aula gratuita, um único vídeo que você vai aprender três coisas que você precisa saber para você entrar ou voltar para o mercado de trabalho, o seu emprego não precisa demorar, então você está nessa situação aí que está precisando do emprego, está com dificuldade, tem as dicas especiais ali, eu tenho aluno que assistiu essa aula aí que ele não conseguiu, durante quatro anos ele não conseguiu ser chamado nem para uma entrevista de emprego, ele fez o que eu disse para ele em uma aula como essa e hoje ele tem dois empregos, segundo ele ainda recebe ligações para participar de entrevistas porque ele tem currículo espalhado por aí, então às vezes você faz tudo certo, só falta um detalhe para tudo destravar e você conseguir, então aproveita enquanto está gratuito para você poder assistir e se você está trabalhando não deixe de assistir também porque se você chegar a precisar, acontece muito, o cara está trabalhando, está tranquilo, está sossegado, aí ele sai do mercado de trabalho, começa a ter que procurar emprego, ele sai desatualizado, o pessoal ali já está começando, já está tudo sabendo o que tem que fazer e ele tem que recomeçar, então não espera acontecer, já começa a se preparar, está aqui no card, lembrando também que na descrição do vídeo aqui eu vou deixar nossos e-books gratuitos, algumas aulas e materiais gratuitos, tem muita coisa boa aqui na descrição do vídeo, não deixe de conferir, beleza? Então vamos lá para o vídeo de hoje, vigilante orista, hoje você vai sair daqui sabendo tudo sobre vigilante orista, que é a obrigação de todo profissional de segurança privada saber direitos e deveres do vigilante orista, o que é, como faz, o que acontece, onde vive, de que se alimentam, vamos saber tudo aqui sobre vigilante orista. Um vigilante orista é um profissional de segurança privada que trabalha em regime de jornada de trabalho por horas e isso significa que ele é contratado para realizar um trabalho específico em um determinado período de tempo e recebe pagamento proporcional às horas trabalhadas definidas em contrato. Essa é uma modalidade de trabalho bastante comum na segurança privada, especialmente em eventos e festas que têm horários determinados e também para cobrir ali o horário de almoço em bancos, qualquer contrato que o vigilante ele tira seu horário de almoço, geralmente eles contratam ali o vigilante orista para poder fazer essas coberturas também. O vigilante orista tem as mesmas responsabilidades e atribuições de um vigilante que trabalha em regime de turno, ou seja, ele deve zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e do ambiente que está trabalhando. O vigilante orista também pode receber treinamentos específicos para desempenhar tarefas de acordo com a demanda do cliente, como por exemplo, controlar o acesso a uma área específica do evento, monitorar as câmeras de segurança, entre outras atividades. Uma das vantagens de trabalhar como vigilante orista é que o profissional tem uma maior flexibilidade em relação ao horário de trabalho. Ele pode escolher quais os horários em que deseja trabalhar, assim conciliar com outras atividades ou empregos. Além disso, é uma opção interessante para aqueles que estão buscando uma renda extra ou que desejam entrar na área de segurança privada, mas ainda não tem disponibilidade para trabalhar em regime de turno integral. Então, aqui quando fala que ele pode escolher os horários, é que você vai ser oferecido ali a oferta de emprego, você vai ver se aquele horário ali te atende ou não. Se couber ali dentro da sua rotina, você pode ali aceitar aquela vaga ali. Então, tem muitos profissionais que gostam de trabalhar como orista, por quê? Uns já tem emprego, então a grande vantagem é que ele consegue ter isso aqui como uma renda extra e ali ele vai colher FGTS, vai ter direito também a seguro-desemprego, férias. Então, é um extra que ele faz, mas um extra que tem carteira assinada, que tem todos os benefícios que um vigilante comum tem, tá? Então, é a grande vantagem. Outra grande vantagem também do vigilante orista é a sua porta de entrada na empresa. Às vezes, a empresa demora um pouco para contratar, mas o que ela faz? Ela pega o vigilante orista, promove ele para uma vaga que abriu e coloca um novo vigilante orista para trabalhar como orista. Geralmente, essa é a porta de entrada de muitas empresas, essa é uma das vantagens. Outra vantagem que eu disse aqui é que você pode estar trabalhando e você não tem disponibilidade de trabalhar integralmente como vigilante. Você fez o curso, você quer trabalhar, mas às vezes você tem o seu próprio negócio, se você tem um outro serviço que você tem e isso aqui pode conciliar com o que você já tem, fazendo uma boa renda extra, aumentando ali a sua renda familiar sem você ter que abrir mão daquilo que você já está fazendo. Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado com o seu caso se isso aqui se encaixa. Aí eu falei que o vigilante tem todos os direitos. Será que o vigilante orista tem todos os direitos mesmo? Você está enganado se imagina que por ser um trabalho por hora, os profissionais oristas possuem menos direito do que os demais trabalhadores de carteira assinada. Assim, o orista tem direito a seguro-desemprego, férias remuneradas e tantos outros benefícios previstos na CLT. O orista é um empregado como o outro qualquer da empresa, possuindo vínculo empregatício. Inclusive, por isso, atente-se de que esses profissionais têm direito. Carteira de trabalho assinada, recolhimento mensal da Previdência Social, férias de descanso semanal remunerados, décimo terceiro salário, fundo de garantia por tempo de contribuição, licença maternidade ou paternidade, faltas justificadas, aviso prévio, adicional noturno e outros. Ou seja, tem os mesmos direitos de um vigilante que trabalha por tempo integral. Simplesmente, o contrato dele é diferente. Ele trabalha por horas, aquelas horas que foram acordadas, determinadas no contrato que ele tem com a empresa. O vigilante integral trabalha integralmente até 44 horas semanais, passando um pouco ali por causa que ele trabalha 12h36, mas ele não trabalha por horas, mas os direitos são os mesmos. A diferença é que o recolhimento e tudo a ser pago aqui é tudo proporcional, mas o segundo desemprego vai ter direito normalmente, vai ter direito a férias e tudo mais. Para trabalhar como vigilante orista, é necessário que o profissional possui a mesma formação e treinamentos que um vigilante em regime de turno integral. Isso inclui curso de formação de vigilante, curso de reciclagem, entre outros requisitos. Ou seja, ele tem os mesmos direitos, mas para trabalhar também os mesmos deveres, a mesma formação. A mesma exigência que é feita para um vigilante que vai trabalhar integralmente é feita para um vigilante orista. Não tem diferença nesse caso aqui. O trabalho intermitente. Agora tem uma diferença do vigilante orista e do profissional de trabalho intermitente. A gente vai conhecer agora, tem essa dúvida também. O trabalho intermitente é remunerado com base no total de horas trabalhado. Assim, se o profissional demorar menos ou mais tempo para executar uma tarefa, a quantia a ser paga vai variar. Já no caso do orista, a sua jornada de trabalho diário ou semanal deve ser definida no ato do contrato. Ou seja, o trabalho intermitente vai até a hora que acabar o serviço. Isso aí é muito usado em eventos. Às vezes a pessoa julga ali, cara, vai durar umas oito horas isso aqui. Pode durar doze, quatorze. Mas o vigilante, o profissional, ele vai receber proporcional às horas trabalhadas. Diferente do orista. O orista já tem uma determinada hora. Você vai trabalhar quatro horas por dia. Eu preciso que você faça quatro rendição de almoço, por exemplo. Então ele já sabe quantas horas que ele vai trabalhar todo dia. Ele pode fazer um outro compromisso por fora e ele não é obrigado a fazer a mais. Já é diferente do intermitente. Deu para entender, né? O intermitente, ele é acionado ali para fazer um serviço, mas ele não tem hora determinada para acabar. Não tem um limite ali determinado para o contrato. O orista tem um limite ali, uma hora acordada para o contrato para ele trabalhar. O intermitente, não. Ele recebe pelo que ele trabalhou. Ou pela quantidade que foi necessária para fazer o serviço. Já o orista, não. O orista já tem um contrato ali que estabelece quanto tempo que ele vai trabalhar. Bem, hoje eu quero fazer um convite para você aqui. Eu estou apresentando para você a nossa carteirinha aqui, profissional qualificado, né? Que vai a sua foto, seu nome, carteira de identidade, CPF. Aqui do outro lado, na parte de trás da carteirinha, vai todos os cursos que você fizer aqui no IESH, que é o Instituto Edilão Soares Treinamentos. Como curso de supervisor operacional administrativo, táticas e técnicas bancárias, caras, lideranças técnicas operacionais, todos os cursos que você fizer com a gente, vai na sua carteirinha que você vai receber ela inteiramente grátis. Você não paga pela carteirinha. Você vai mandar para a gente a sua foto, os seus dados. Nós vamos mandar para você o PDF dessa carteirinha por e-mail. Você vai levar para imprimir. Você pode mandar imprimir no papel PVC. No papel PVC é legal, né? Você pode imprimir no PVC, que é igual aquele cartão de crédito. Ou você pode imprimir no papel e mandar plastificar também. Beleza? Para você ganhar essa carteirinha simples, é só você entrar agora no Instituto Edilão Soares, que o link está aqui na descrição. Está aqui também na barra do vídeo aqui embaixo, que você pode ver. EdilãoSoaresTreinamentos.com.br. Mas você entra aqui na descrição do vídeo. Você vai poder acessar todos os cursos. Qualquer curso que você fizer do IESH, nossos cursos. Você vai ganhar a sua carteirinha. E todos os cursos que você fizer, você pode atualizar aqui também. Vamos botar que você fez dois cursos. Aí daqui a um mês você faz mais um curso. Você pode solicitar a atualização sem custo nenhum. Após você fizer esse novo curso, nós vamos mandar para você. Então, não perca tempo. Entra aqui no link da descrição e faça os nossos cursos. Garanta, além do certificado, a sua carteirinha profissional qualificada. Pessoal, não deixe de dar o seu like. Clica no like aí, não custa nada. Clica no like aí que você vai mostrar para o YouTube que esse vídeo aqui foi relevante para você, foi importante para você. E assim ele vai mostrar para outras pessoas também. Se inscreva aqui no nosso canal, clica no sininho para você receber as atualizações. Pega o link desse vídeo aqui, compartilha no WhatsApp. Dá essa força aí, dá essa moral para esse vídeo alcançar o máximo de pessoas possível. Assim você me mantém motivado para criar novos conteúdos aqui relevantes e importantes da segurança privada, que é essa nossa missão. Ajudar o profissional de segurança privada no desempenho da sua função. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui, até o próximo vídeo.